Oferta agradável a ti Meus dons e talentos são pra te servir Pensa É uma oração essa canção E eu te convido agora pra você fazer também essa oração Mas de verdade, com o seu coração Não como uma música que você ouviu e foi tocado Mas uma oração verdadeira que sai do seu coração pra Deus Dizendo Senhor, eu pertenço a ti Então eu sou a oferta A tua palavra escondi Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti Senhor A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei Eu das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida te consagrei Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina Vem tua vida Vem tua obra em mim Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Até que o mundo possa ver Aleluia Aleluia A tua palavra escondi Minhas vestes no sangue lavei Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável a ti Pra ser uma oferta agradável a ti Minha vida te consagrei Minha vida te consagrei Toma minha vida, Senhor Aleluia Meus dons e talentos são pra te servir Meus dons preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Assim como o fogo refina o ouro Vem tua obra em mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Vem, brilhe em mim, Senhor Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Aceite, Senhor, minha oferta agradável a Ti. Amém.